Música Pera, ganha muita velocidade Já ouvi o freio Música É muita velocidade É, o freio já esquenta um pouco Mas ainda não deu feidinho Mas ele já Deu aquela liga Foda é que usa muito freio Nesse aqui Esse aqui quando tiver freio Bala Já sei o que tá faltando nesse carro O que? Uma válvula de alívio Quando você tirar o papai É verdade É verdade Uma válvula de alívio Ia cair bem mesmo Na verdade não é nem válvula de alívio É válvula de prioridade É, que ele dá o Exato Tá faltando isso É Imagina Nossa É, tá faltando isso mesmo Boa Você tirou o Pela É Faltando Porque ele não tá Você sente o assovio da turbina enchendo Enchendo Mas não Saindo Saindo Exato Tu viu? É Quando você tirou o Pela Mano do céu Que gostoso Tá isso Que gostoso Que gostoso Everton liberou a chave da criança na hora certa Foi No modo soviético, cara Mas tá drenando Drena a gasolina Pensar que eu enchei o tanque Daqui a pouco já tomei o tanque já Se quiser fazer a volta Porque ali já é cidade Mais pra frente Vai entrar na cidade Aproveitar É Ninguém merece pegar um Corsinha na frente De novo Ninguém merece Mas é foda que eu vou pegar aquele cara rápido ali Mas se você for na moralzinha O Corsinha não veio Espera o cara Vai tipo Na manhã Na Maceió também Vai se desfriar E se desfriar nem precisa O bagulho já tá em 90 Quase Pois é Um pouco mais Desfriar o que? Quer ver? Você sabe que você tá chegando Aqui do lado é Passado É? É Nossa Já dá pra ir Já? Dá pra acelerar? Ah, eu acho que dá Ele chega muito rápido Ele chega muito rápido De 160 Ele mantém muito cheio ali O comecinho Olha isso Essa aqui é forte Quanto é só acelerar? Olá pessoal, 46 Muito forte Fazer um cold Cara, loucura Tesão demais Olha o barulho do escapamento Tá muito seguro Você tá acelerando A sonda vai no máximo 75 É Ele tá injetando bastante combustível, né? Não, você vê pela temperatura Do óleo Tá muito seguro Tá muito safe O negócio Cara, o pneu é bom, velho Esses Yokohama Olha isso Cara, parece que tá no trilho Eu faço a 100 km por hora, velho Parece que tá no trilho o carro Tu já tá se cagando aí Você é louco, viado Deve dar um cagaço, mano Tu já tá soltando chandelle Isso, mas é bom É bom Porque eu não consigo ver isso Não, eu tava olhando ali No máximo Fica ali na casa 76 Não, tá suave Tá gordinho Tá gordinho É E ainda tá andando desse jeito Não, e a turbina, cara Cheia Você sente que Naquela rotação Pau A bênção tá até seca Quando você joga Uma próxima marcha Ele já cai com a turbina cheia Vai dar pra ver daqui É E aí Esse barulho É a válvula Aliviando A turbina Então quebra-mola ali A 100 metros A gente vai solando Aqui Olha isso É forte, né Mas o negócio É só a segunda não, vai Todas as marchas Que você joga aqui Ela É a segunda, velho Mais Caralho Ai caralho Da pombinha Boa Olha isso E aí E aí E aí E aí E aí